e eu peguei ontem né chegou ontem o ralo coloquei aí vou estrear pela primeira vez ele lavei todinho ele fixa bem aqui na bancada que já faz tempo que eu adquiri ele com brinde indicação mas só que eu de sorvete eu nunca usei aí eu prefiro do ralo aí peguei nas ofertas né que tava o ralo grosso e depois eu vou quando aparecer nas ofertas vou pegar o moedor de carne que é só o acessório de encaixar eu vou colocar aqui a cenoura né vamos ver se é de cenoura mesmo ainda é muito rápido pra fazer salada aqui eu vou usar na salada foi tudo nossa fica todo todo picadinho ó pra fazer salada colocar no arroz amei gostei mais ele assim do que o de sorvete